Música Gente, então vamos lá, tá? Essa parte aqui é a coreografia, vou passar um tutorial bem rapidinho, beleza? Let's go! Primeiro movimento, a gente começa a fazer um passinho de dance hall, que é isso aqui, ó, a gente pega o braço direito, faz comigo, eu vou tentar fazer, na verdade eu vou fazer o lado original, mas você tenta pegar, olha pra mim assim, olha pra mim pro vídeo, tenta fazer na minha direção, tá bom? Vamos tentar pegar esse pedido, vamos lá. Fazer a mãozinha direita, pega aqui e traz o joelhinho direito, tá vendo? Depois pega a esquerda do outro lado e puxa e traz o joelhinho em cima, e traz o corpo junto, tá? De novo, sete, oito, eeeh, um, eeeh, dois. Tudo bem? Mais uma vez, sete, oito, eeeh, um, eeeh, dois. Vai pisar, esquerda, fazer isso aqui, ó, uma, duas, e assim, 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 assim. É como se fosse o rondejão do jazz, só que aí vai só fazer isso aqui, ó, o passo é esse aqui, ó. Assim, esse é o passo. Só que aí vai dar uma mãozinha no pé esquerdo, começando aqui, ó, três, e aí, um, e dois, Lama aqui, ó, dois, e, três, quatro. Então faz isso, um, dois, eeeh, três, quatro. O seu bracinho vai ficar só fazendo isso aqui, tá vendo? Só que tem ordem. Quando você fizer a esquerda lá, o bracinho direito e o esquerdo vai pro lado esquerdo, tá? Pé esquerda pro lado direito, os dois bracinhos pro lado esquerdo. Vai fazer isso aqui, ó, fuh, 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 fuh. Pode fazer em cima da cabeça mesmo, tá? Faz o braço aí em cima da cabeça. E vai fazer desse jeito aqui, ó, vai fazer. Quando você tá aqui, vai pisar a esquerda aqui, ó, vai jogar o bracinho, fez. Esquerda, uma, esquerda, duas. Quando tiver nessa transição, vai fazer pra mim três vezes. Uma, duas, e joga na terceira. Fuh, fuh, assim. Então, solta aí devagarzinho pra gente entender melhor. Seis, sete, oito. Fizemos do lado esquerdo e do lado direito. Vai repisar, não, repisar não, vai pisar mesmo, fechando a perna esquerda. Fum, quando eu fechar a perna esquerda, vai jogar a cabeça pra frente, ó. Uma, duas, e vai jogar a mãozinha, e as duas mãos fazendo isso aqui, ó. Fum, vai subir a perna esquerda. Fuh, tá? Isso aqui é um dos passos sociais que a gente vai trabalhar, que não me lembro o nome agora, mas é uma coisa que a gente vai trabalhar muito nesse jeito, tá bom? Sete, oito, pra frente. Uma, duas, joga, três. Tá? Então, nós estamos aqui. Fez uma, duas, e três e quatro. Repis esquerda. Joga a cabeça pra frente, cabeça pro lado. Jogou. Daqui, meu branco, ótimo. Obrigado, tio. Aqui eu ia pisar, vai pisar esquerda, duas vezes, ó. Uma, duas. Avançando pro lado esquerdo, tá? Então, fizemos. Rá, pisou. Uma, duas. Subindo os dois braços, fazendo uma, duas. Batendo o rosto aqui, nessa parte, por dentro do antebraço, tá? Fez um, duas. Ok. Então, de novo, da cabecinha, sete, oito. Uma, duas, três. Bate, bate. Ok? Continuando. Vai jogar braço direito, ó, por dentro. Passando a unha esquerda por cima. Pisando na frente, à direita. Abrindo as duas mãozinhas aqui, tá? E vai rodar. Perdão. Roda esse com o braço assim, ó. Ó, 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 braço esquerdo por cima e braço direito por baixo. Fazer isso, tá vendo? Enquanto você faz isso, vai pisar à direita e vai rodar aqui, ó. Vai parar aqui? Sim? Tudo bem? De novo, no início. Sete. Oito. E, um. E, dois. E. Beleza. Continuando. Depois a gente volta o vídeo. Faz pra mim aqui, ó. Cabeça. Cabeça. Duas vezes. Fazendo isso com a perninha aqui, ó. A gente fazia isso com a perna. Direita, esquerda, direita, esquerda. Exatamente o que ela fez agora, tá? Bracinho. Exatamente o que ela fez agora, tá? Bracinho também vai fazer direita, esquerda, direita, esquerda, tá? Na rodada, nós não vamos pisar pro pé no chão. Vai direto, né? A gente faz isso e vai direto. Direto. Duas vezes, tá bom? Vamos dessa parte. Vem aqui, ó. Um. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Cá. Cá. Bum. Bum. Yami. Yami. Sim? Pra continuar. Bum. 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 Continuando. Vou fazer esse passinho aqui, ó. Vou fazer esse passinho pra vocês. Aí, ó. Presencialmente eu passei isso aqui, ó. Sim? Esse eu passo pra vocês. Normalmente, sempre faz aí nas alas. Sim? Só que eu vou fazer isso uma vez só. Nós estamos aqui. Uma. Duas. Vai pisar a esquerda. Vai pular com a esquerda. Bum. Sim? Depois vai ter um bum. Não é isso, né? A gente vai fazer o braço esquerdo. Vai puxar. Vou pra trás. Assim, ó. Bum. Vai puxar a esquerda. Pisando a direita. Lá na frente, assim, ó. Bum. Sim? Lembre-se. Não pode trocar a perna da outra. É a direita que tá atrás. Do movimento, tá? Faz aqui, ó. Puxa. E faz pro lado direito. Pisa direita. E ao invés de pular, como na outra, a gente não vai pular. A gente vai fazer isso. E vai ficar quietinho. Tudo bem? Mas vamos ver se vai pra gente terminar esse challenge. Sete. Oito. Um. Dois. E joga. Pula. Pega uma. Pisa duas. E parou. Falta só mais um chiquinho. Vai pisar esquerda atrás. Vai jogar direita. Vai pisar direita atrás. Vai jogar esquerda. E vai parar. Tá? Mãozinha. Faz aqui, ó. Um. Duas. Tá? Faz isso pra mim duas vezes. Lado esquerdo e lado direito. Fazendo com a perna, vai ficar... Um. Du. Du. Né? Vai pisar esquerda atrás. Jogando a mão esquerda em cima. Joga. Picoca direita atrás. Jogando a mãozinha em cima. Falta só mais um chiquinho. Vai pisar esquerda atrás. Vai jogar direita. Vai pisar direita atrás. Vai jogar esquerda. E vai parar. Tá? Mãozinha. Faz aqui, ó. Um. Duas. Tã. Tã. Tá? Faz isso pra mim duas vezes. Lado esquerdo e lado direito. Fazendo com a perna, vai ficar... Um. Du. Du. Né? Vai pisar esquerda atrás. Jogando a mãozinha em cima. Joga. Picoca direita atrás. Jogando a mãozinha direita pra frente. Joga. E para aqui. Tá? Vamos até aí do início. Porque aí só tem outra estrofezinha pra finalizar o vídeo. Né? Beleza. Mais uma vez do início. Cinco. Seis. Sete. Oito. Me deu branco. Desculpa. Deu branco agora. Você não acontece. Vamos lá. De novo. Dá a mãozinha direita. Do início. Sete. Oito. Mais um tiquinho. Aí a gente coloca na música pra finalizar. Beleza? Fez esquerda. Fez direita. Fechou. Às vezes você faz sempre o link. Direita. Jogou. Direita. Jogou. Trocou. Esquerda. Jogou. Esquerda. Jogou. Pisa na frente. Oito. E repete. Tá? Duas vezes. No finalzinho. Usa um pouquinho do que você já aprendeu. Tá? Que é. Vou dar rogadinho aqui. Vai ter só um finalzinho que você pode fazer. Yeah. Você pode fazer, sei lá. Yeah. Ou yeah. É o que você quiser fazer. Tá bom? Vamos fazer do início até o final. Sem música. E depois a gente fala a música. Beleza? Então vamos lá então. Do início. Cinco. Seis. Sete. Oito. N. Gata. Gã. 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 É isso, qualquer dúvida volta o vídeo e vai devagar e vai pegar aos pouquinhos. Agora a gente vai fazer a mesma música para você ter uma noção. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí